Amanhã, às nove e meia da noite, tem estreia do Campeonato Carioca. E a disputa fica com o bicampeão brasileiro, Flamengo, que vai encarar o Nova Iguaçu. Ao vivo, direto do Maracanã. Torça e vibre com o primeiro confronto do Cariocão 2021. É aqui, na RIC Record TV. É aqui, na RIC Record TV.